Vamos dar início a mais uma reunião do Clube do Negro. E essa reunião é uma edição especial voltada para o que há de novo em cefaleias. E tomamos como referência nessa discussão o Congresso da Associação Americana de Neurologia. E teremos a participação, os comentários bem objetivos, de colegas experts em nosso meio, como o doutor Hélder Sarmento, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Muito obrigado ao Hélder, sempre participando dessas iniciativas nossas. O doutor Mário Pérez, responsável lá no Albert Einstein por esse segmento, e o vice-presidente da nossa sociedade, aliás, Mário, Hélder e todo o grupo administrativo da sociedade, o atual, conseguiram que o próximo Congresso Mundial de Cefaleias venha a ocorrer exatamente no Brasil, na cidade de São Paulo. Então, isso é muito importante, porque é o reconhecimento da qualidade do que nós temos e produzimos hoje, em termos de cefaleias, nesse país. O doutor Carlos Alberto Bordini, que foi médico do HC da USP de Ribeirão Preto, e hoje, já há alguns anos, ele inclusive é de Batataz, em São Paulo, e lá, reconhecidamente, e de lá, vários trabalhos ele produz e produziu, voltados para o estudo das cefaleias. O professor Pedro Sampaio, professor adjunto de biologia da Universidade Federal de Pernambuco, que também é outro colega que tem um grande interesse no estudo das cefaleias. Portanto, vejam que é um time da melhor estirpe. O professor Fernando Kovacs, professor adjunto de neurologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre, e coordenador no Núcleo Cefaleia e Serviço de Neurologia e Neurocirurgia, e também é a coordenação do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Moinho de Ventos, lá em Porto Alegre. O professor Jano Souza, professor adjunto de Neurologia e chefe de serviço de Neurologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense. Pedro Moreira. Elvio. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, mestre. Ok? E voltou, porque houve uma queda de... É o mundo moderno, né? Então, a gente... O professor Jano, então, é o chefe de serviço de Neurologia do Hospital Antônio Pedro, e que, junto com o professor Pedro Moreira, professor titular de Neurologia da Universidade Federal Fluminense, há anos já se dedica em uma escola ali formada de cefaleias, escola essa da qual eu tenho a honra de pertencer como professor titular da Universidade Federal Fluminense. Então, é uma grata satisfação de poder reunir os colegas nessa noite aqui no Clube do Nervo, que é um encontro bem informal que a gente já faz há mais de uma década. Ele acontecia nos finais das tardes de segunda-feira, começava por volta de seis, terminava às dez da noite, mas isso não vai acontecer aqui não, pessoal. Então, era um bate-papo, discussão de casos interessantes, e até mesmo muitos trabalhos surgiram, até trabalhos cooperativos foram iniciados nessas reuniões informais. Então, esse é o time que nós temos para hoje. Eu agradeço imensamente todo o suporte do Centro de Estudos do Hospital Popstar, particularmente da Raquel Mendes, que está nos assessorando e dando todo o suporte na elaboração de forças, etc. Ao Bernardo do TI, que depois vai organizar todo o vídeo, vai produzir esse vídeo no sentido de ficar na página do YouTube. Então, vocês podem convidar os colegas para assistir o que nós vamos, então, aqui discutir. e agradeceram... Foram? Interromper o instantinho. Faltou apresentar o Elcio, o Hélder e o Mário Pérez. Ah, então, espera aí. Você desculpe aqui, tenho que me lembrar. O Hélder e o Mário foram apresentados, faltou o Elcio. Foram apresentar o Elcio. O Elcio, só faltou o Elcio. Só faltou o Elcio. O Elcio estava com o microfone. Isso para vocês verem como é que a coisa é bem informal. O Elcio Pio Ghezan, que é o colega lá de Curitiba, lá de Paraná, e também é docente da Universidade Federal do Paraná. Está certo, Elcio? Perfeito? Maravilha. E é um colega também, como os demais todos. E faz um belo trabalho no Comitê de Procedimentos Invasivos da Sociedade Cefalé. Maravilha. Falou, presidente. Obrigado. Bom, exatamente com esse time, pessoal, é que nós vamos, então, dar início ao nosso Clube do Lerro de hoje, o que há de novo em Cefaléias, uma conversa com os experts. E agradecer à Rede DOR, ao grupo do Copstar, por todo esse suporte que nós tivemos hoje. Nos desculpamos por problemas técnicos no início, por questão de senha, já que houve um novo acerto da rede com a plataforma Zoom. razão pela qual ocorreram esses gaps. Basicamente, hoje, nós temos algumas coisas muito práticas a serem consideradas. algumas perguntinhas que eu já vou deixar no ar para serem respondidas depois pelos colegas. Por exemplo, quem ainda usa, quer dizer, vocês usam de hidroergotamina? Sim ou não? E o porquê? Então, dois ou três podem responder depois de vocês apresentarem o que vocês acharam importante no Congresso da Associação Americana. Uma outra questão, que é da ordem do dia, e eu que já uso o monoclonal já há muitos anos, o rituximab, então, eu já conheço essa história dos monoclonais, nas doenças desmenizantes de um modo geral. Então, eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Então, dos MABs, experiência com os MABs, dos guepantes e dos ditânes. Então, o que tem de expectativa com esses três grupos? É claro que os MABs são aqueles que estão na ordem do dia. E também uma outra questão é considerarmos os canabinoides, o uso de canabinoides, algumas palavras, nos dias atuais, nas enxaquecas, nas cefalésias em geral. Então, eu gostaria de começar a abrir esse bate-papo. O presidente tem sempre uma prerrogativa, né? Mas, você quer apresentar algum slidezinho aí, presidente? Posso apresentar, mestre. Tá. Eu queria... Estão todos vendo? Todos vendo. Maravilha. Deixa eu só ampliar ele aqui. Não tenho nenhum interesse em falar aqui, né? Mas, eu queria falar um assunto que está muito... O Helder, desculpe interromper, mas eu esqueci de falar uma coisa, né? É que não há conflito de interesse nessa reunião. Ah, sim. Tá. Não há nenhum conflito de interesse. Nós estamos aqui totalmente abertos. O Clube do Nervo não tem conflito de interesse em nenhum segmento da neurologia e ciências afins. Uhum. Desculpe. Vou falar rapidamente sobre duas coisas que eu achei muito interessante. primeiro, essa análise do Shapiro, né? Da Universidade de Vermon, né? Ele faz... O Robert Shapiro, ele faz essa análise com 4.155 adultos e que não foram vacinados contra a gripe, né? Que era um fator de confusão potencial como pacientes que foram vacinados com a Covid-19. Destes, 4.550 tinham diagnóstico em chaqueca. E olha que interessante. O indivíduo com enxaqueca tinha uma maior probabilidade de contrair convite. E aí eles... Será, mas por quê? Os pacientes com enxaqueca parecem que eles sentem os sintomas mais precoces, a cefaleia mais precocemente do que os pacientes sem enxaqueca. E eles relatam o sintoma mais frequente de forma constantemente mais significativa, com isso permitindo um diagnóstico mais precoce do Covid, né? Mas o mais interessante é que os pacientes que possuem migrânia, eles tinham menor risco, uma menor utilização dos recursos de saúde. não se sabe porquê, parece que a enxaqueca é um fator positivo nos indivíduos que têm a Covid-19. Os pacientes com enxaqueca, eles tendem a não evoluir com a forma mais grave da doença. Eles tendem a evoluir com a forma mais leve. Então, ele conclui que os pacientes, essa cefaleia está associada a um prognóstico positivo, a enxaqueca, quando ocorre no paciente com Covid-19, ela começa no início da evolução da doença, e identificaram também os LOCs dos hospedeiros, dois genes de susceptibilidade à enxaqueca, com uma correlação com a Covid-19, que é o SN1A e o IFNR2. E é interessante que a Covid-19 é o inverso da enxaqueca, foi observado. Ela tem níveis de CGRP diminuídos, enquanto que a enxaqueca tem os níveis de CGRP elevados. E só para continuar nessa leva rapidamente, a questão hoje é muita relação à vacina. E foi a doutora Gelfand, doutora Amy, na Universidade da Califórnia também, e ela botou algumas coisas muito interessantes que eu grifei aqui. Não existe evidência que a doença interaja com as terapias contra enxaqueca, principalmente as terapias mais modernas, então não há necessidade de alterar a cronologia da terapia, não há necessidade, motivo de alterar isso. É muito improvável que os anti-formatólogos, não esteróide e acetaminofen afetem a eficácia da vacina, mas, embora eles não devam ser administrados, existe uma orientação que eles não devam ser administrados antes da vacinação. E é óbvio, se o paciente apresentar uma cefaleia, ela deixa bem grifada essa situação em relação à avaliação da cefaleia pós-vacinação, que nós temos que considerar o tipo de vacinação que foi feito, que a gente sabe, e alguns estudos têm mostrado, apesar de um pequeno aumento, mas um aumento de trombose em alguns pacientes, e aí a pesquisa da trombose venosa cerebral como a síndrome da trombocitopenia. A trombose, apesar de ser feito colateral raro, é óbvio que num paciente que apresenta uma nova cefaleia em relação causal com a COVID, deve ser investigado para isso. Acho que eu pactuei isso aqui, que eu achei interessante, da COVID, entrei um pouco na terra do Pedro Sampaio, né, Pedrão? Aí posso a bola para ele fazer alguns comentários, porque ele, talvez no Brasil hoje, é um dos mais experientes em COVID e cefaleia, né? Ele atuou diretamente lá em Pernambuco, e daí que teve vários trabalhos, né, Pedro? E aí, Pedro, vamos lá? Vamos, vamos lá. Bom, então aí, seguindo nessa linha, foi apresentado por um imunologista lá de Harvard, a Associação de CGRP e dor induzida por infecção. Foi uma apresentação bem interessante, agora sim, chamando a atenção que foi uma apresentação baseada em dados de pesquisa básica. Então, é interessante que a gente pensava que a dor associada à infecção era por causa do processo inflamatório, infecção em geral. E as citocinas e os mediadores inflamatórios iriam ativar os nossos setores e daí causar dor. Ele mostrou que algumas bactérias conseguem ativar diretamente os nossos setores, isso aí causaria dor e aumentaria a liberação de CGRP, e que provavelmente também estaria associada à dor de causa infecciosa. E que o CGRP, ele tem uma atividade, na verdade, anti-inflamatória. Então, ele inibe macrófagos e neutrófagos e aí inibe a atividade antibacteriana. Então, seria negativo, de certa forma, em relação à COVID. Então, o anti-CGRP, que são as drogas que nós usamos, aumentaria essa ação anti-infecção, digamos assim. Mas o CGRP teria também um papel de proteção no intestino, na invasão bacteriana. Agora, claro, isso aí são dados de pesquisa básica. Então, a gente tem que olhar com certa crítica em relação à clínica. Em relação à vacina, o Helder já pontuou, foi também um dos pontos altos. E um trabalho... Foi muito boa. Como é que é, Helder? A hora da doutora Ami foi muito boa. Um outro trabalho que foi apresentado é em relação à cefaleia associada aos EPIs, que também é um tema bem atual. A gente... Antigamente, cefaleia por pressão externa, o que a gente orientava era que não usasse aquilo que estava causando a dor de cabeça. Só que, no nosso contexto atual, a gente não pode fazer isso. Então, foi um trabalho mexicano que envolveu quase 300 pessoas e encontrou uma frequência de cefaleia associada à EPI de quase 80%. Era uma frequência baixa quando se usava só máscara ou só óculos, mas quando se juntavam os dois, chegava a 71%. O que é o risco maior? Máscara do zorro, aquela. É diferente. É, lá no México, né? Mas os fatores de risco maior para ter essa dor de cabeça associada à EPI era a idade maior de 30 anos, sexo feminino e não ser médico. Agora, o interessante desse trabalho para nós, além da frequência alta, é quando a gente vai ver os fatores de exacerbação. Então, estresse, insônia, ansiedade, refeições irregulares, hidratação insuficiente, são fatores de exacerbação da dor de cabeça associada à EPI. Então, isso dá uma janela terapêutica para a gente também atuar, né? E tentar diminuir a chance de ter essa dor de cabeça. Para encerrar o meu comentário de uma forma bem objetiva, foi o trabalho que ganhou um dos prêmios do Congresso e avaliou se as cefaleias frequentes, as enxaquecas de alta frequência comparou o impacto delas com a enxaqueca crônica, né? Então, se comparou quatro grupos. Comparou um grupo com frequência baixa, outro grupo com frequência de 10 a 14 dias de dor por mês, outro grupo de 14 a 23 e de 23 a 30. E aí, baseado no impacto da dor, então, impacto no trabalho, né? Impacto no dia a dia. Eles viram que o grupo com frequência alta, frequência de 10 a 14, era muito próximo, muito semelhante ao grupo de 15 a 23 dias de dor. E esse trabalho serviu para se advogar uma mudança na classificação, no sentido de baixar a frequência de dias de dor para a enxaqueca crônica. Então, a proposta desse grupo era baixar de 15 para 10, já que, pelo menos em relação ao impacto, não era possível diferenciar o grupo de alta frequência do grupo enxaqueca crônica nos critérios atuais. Agora, a crítica a esse trabalho é que foi feito através de um registro, que é o que nós estamos tentando fazer no Brasil, de pacientes com enxaqueca feitos em clínicas de especialistas. Então, são aqueles pacientes que têm um perfil mais grave de dor. Então, por enquanto, são esses os comentários. Vou passar a bola e a gente discute isso depois. Eu gostaria de fazer algum comentário, Elson. Professor Oswaldo, eu queria fazer um comentário em relação ao que foi dito do CGRP e o COVID. Aqui no Paraná, nós temos um instituto, que é um programa chamado Instituto Genoma, onde o trabalho foi feito, eles avaliaram 110 mil testes de PCR e RTC. Esse estudo foi feito para um grupo de geneticistas que acompanharam essa pesquisa e eles fizeram uma comparação desses testes positivos com a clínica dos pacientes e com o desfecho final desses pacientes. E qual foi, assim, de uma maneira bem rápida também, é exemplo de todos os comentários, qual foi o resultado? Os pacientes que tinham cefaleia ou mialgia eram os pacientes que tinham o melhor desfecho. Eram os pacientes que menos internavam em UTI, em leitos de UTI, e eram os pacientes que menos evoluíam para óbito, demonstrando que, provavelmente, a cefaleia induzida pelo CGRP, uma das hipóteses que foi postada ali, que foi levantada, é que é um fator protetivo da evolução de mal prognóstico, como se o CGRP tivesse uma função, um papel de proteção de um processo inflamatório, dessa inflamação, dessa cascata de inflamação que a gente conhece. O CGRP, de uma certa maneira, quando ele induz cefaleia, que é um marcador indireto, ele também protege o indivíduo de uma evolução mais drástica e fatal, como é o caso de óbito. Então, a conclusão foi, ter cefaleia ou ter mialgia durante o curso do COVID parece te proteger de alguma maneira para você evoluir mal, para evoluir ou para a internação em UTI ou para óbito. Perfeito. Posso comentar o comentário do Elcio? Lógico. Não, veja, é meio controverso essa história de que a cefaleia é um fator de bom prognóstico, certo? Então, tem uma divergência na literatura em relação a isso. Nós, aqui, tentamos reproduzir um dos trabalhos iniciais que mostrava que era um fator de bom prognóstico e nós não encontramos que fosse um fator prognóstico, nem de bom, nem de mau prognóstico, a dor de cabeça. A anosmia, sim, pelo menos aqui, a gente encontrou que era um fator de bom prognóstico. Então, talvez o que aconteça é que, como a dor de cabeça acontece na fase inicial da doença, ela não está muito associada à cascata informatória da segunda fase da doença, ela está associada mais à resposta inicial ao vírus, seja, junto com a anosmia, um marcador do que está por baixo. Eu fiz patologia naquela fase. E, como a dor de cabeça está muito associada à anosmia, quem tem anosmia tem mais dor de cabeça, então, talvez não seja a dor de cabeça, seja a anosmia que protege. Não é uma dor de cabeça. Mas ainda é controverso isso, eu acho. Você sabe, Pedro, que nós temos feito aqui no Rio e chegamos até a publicar os achados de imagem em neuropatias de nervos cranianos e o bubo alfatório. Ela teve até um trabalho inicial que foi até realizado aí. Isso, foi, aqui em Pernambuco. O professor Marcelo Valência e o professor Elfato Maragão. Exatamente. Então, é interessante, porque com seis meses e com a anosmia, daqui a pouco começava a dor de cabeça. e pessoas que, com 40 anos, quer dizer, que nunca padeceram de dor de cabeça e passavam a ter dor de cabeça. Quer dizer, esses indivíduos a gente acabava fazendo, estamos fazendo corticoide em curto período de tempo com alguma melhora, mostrando que essa atividade inflamatória, né, ela se continua. Quer dizer, o grande problema da Covid é que o cara fica inflamado para o resto da vida. Agora, quanto tempo vai ser esse resto é que a gente não sabe realmente. Eu queria fazer uma pergunta ao Elson. O Elson, me diga que uma coisa desse trabalho que vocês fizeram aí no Paraná foram cento e poucos mil pacientes. Você tem uma ideia da média de idade desses pacientes? Porque eu acho que isso é um fator importante tendo em vista que nos idosos, a incidência de cefaleia cai muito, principalmente na enxaqueca. E como no início da pandemia predominou grandemente nos pacientes idosos, eu queria saber se houve essa observação ou se todo mundo entrou no bolo. Pedro, só desculpa um minutinho. Oswaldo, os meus amigos da América Latina falam que estão pedindo um ID de nove, dez ou onze dígitos. Então, o ID que você tem que mandar para eles é esse aqui, quer ver? Vou digitar, pode falando. oito cinco nove só um minutinho oito cinco nove três oito dois meia três oito dois meia sete meia três zero obrigado. e com a senha dia dois do oito zero dois zero oito vinte e um. Bom dia, avisar os colegas que insistam um pouquinho porque a gente tenta uma, duas mas a rede não liga. Então, está vendo? Obrigado, desculpa. Não, ia para o outro. Isso aí é o lado bom da coisa, né? Infelizmente, não tem que falar distante um do outro, né? Mas nós estamos já, mestre, com setenta participantes setenta e um agora por uma segunda-feira está excelente. depois eu queria complementar também, mas responde aí ao seu quem sabe se já respondeu. Professor Pedro, na verdade eu não participei do estudo, eu não faço parte desse estudo, eu só passei essa informação como leitor, é um estudo do do grupo Genoma aqui do Paraná, da Universidade Federal para a professora Angélica Bodat, que é uma das coordenadoras e assim, o vírus é nativo, foi o vírus nativo, então não é nem P1, nem a forma delta, é o original mesmo, o inicial, vamos dizer assim, o nativo. E a idade média desses pacientes é como o senhor colocou, eles são pacientes de mais idade, não me lembro exatamente a média, mas seguramente são superiores a cinquenta e cinco anos é a média desses pacientes. Me parece que é sessenta e um ou sessenta e dois anos e meio a idade média desses pacientes. Então realmente a colocação que eles colocaram, eles não avaliaram se esses indivíduos tinham migrânia ou enxaqueca, eles avaliaram só a cefaleia, especificamente não foi classificado que tipo de cefaleia era, era a apresentação simples dos sintomas simples, cefaleia. Então foi só essa a correlação positiva que eles encontraram. Na verdade foi uma, duas correlações positivas como o Pedro falou, sapaio, o anosmia, ele está corretíssimo, e a cefaleia. Então foram as duas associações protetivas para o desfecho final, mortalidade e internação em UTI. Professor Pedro, na verdade, o que a gente viu aqui e no ano passado, na fase inicial da pandemia, os neurologistas foram convocados, então eu participei diretamente dos pacientes, é que mesmo sendo pacientes mais velhos, a frequência de dor de cabeça era muito alta, era mais de 75%. E às vezes persistente, a gente viu um percentual alto de pacientes que ficavam com dor de cabeça por 15 dias, parecia um status migranoso, na verdade, por 15 dias, uma dor contínua, um padrão migranoso, então mesmo os mais velhos tinham dor de cabeça. Isso é interessante chamar a atenção, Pedro, porque esse padrão migranoso é o que eu clinico com a Apacabana, que é uma das maiores concentrações de velho do Brasil. E foi um problema, e continua sendo um problema ainda, e alguns, inclusive, de uma maneira bem persistente. O Mário levantou a mão, vai lá, Mário. Eu queria saber se vocês têm a experiência e viram em algum estudo, mas, na minha impressão aqui, no meu radar de enfrentar essas dores de cabeça relacionadas ao COVID, eu acho que um diferencial que é meio óbvio, mas que a gente deixa de ressaltar, até nos estudos eu não vejo tanto, que é o COVID e dá muita sinusite. Então, nós estamos falando de uma dor de cabeça que é enxaqueca, ou uma piora, um agravamento num paciente que já tem enxaqueca, porque ele está inflamado globalmente, ou quando a gente associa a anosmia e a sintomas nasais, se não é uma sinusopatia, uma sinusite aguda, viral, e que, obviamente, vai dar dor de cabeça. Então, acho que é fundamental a gente diferenciar isso. Eu estou fazendo essas perguntas por uma razão muito simples. Pelo fato de eu ter já uma certa idade e ter sido impedido de frequentar o hospital por medidas de segurança, eu não tive a possibilidade de frequentar a CTI ou de atender casos agudos mesmo de ambulatório em doentes óleos sintomáticos. Então, a minha cultura é da informação que vocês estão trazendo para mim. Então, eu sei que a cefaleia é predominante, eu sei que a comete o nervo opatório, mas eu preciso absorver mais a experiência de vocês que conviveram diretamente no campo de batalha, coisa que eu não fiz. Para dois comentários rápidos, o Helder levantou a mão, o Carlos Bordin também. Uma coisa bem objetiva. Vamos lá. Bordin, o que eu tenho visto, isso é fenomenológico, cada um vê uma coisa. Mário, Mário Pérez, eu vejo cefaleia persistente pós-Covid, semanas, meses. E a outra coisa, sim, eu vi aqui na minha pequena comunidade queixa de cefaleia com trombose venosa cerebral, inclusive, vou tentando juntar tudo, tem um trabalho de árabes mostrando que é importante a queixa de cefaleia nessas tromboses venosas cerebrais, principalmente em sagittal superior e em pacientes com Covid. Maravilha aí, Helder. Nós tivemos um médico aqui que teve uma trombose venosa, um infarto esquêmico venoso, um quadro com uma evolução bem dramática mesmo e pós-Covid. Mas, o grande problema, eu acho, é quando uma cefaleia secundária mimetiza um padrão migranoso, ela tem um fenótipo migranoso, que isso pode acontecer. Eu me lembro uma vez nos primórdios da BNRJ, eu, Cláudio Brito, nós levamos um trabalho de cinco pacientes sem história prévia de dor de cabeça com tumor intracraniano, porque a teste de mestrado do Cláudio foi de tumor, foram 180 pacientes com tumores intracranianos que desenvolveram uma cefaleia com fenótipo migranoso. interessantemente, esses pacientes respondiam também ao sumotriptano, mas eles tinham os red flags, eram os pacientes com mais idade, eram os pacientes com uma dor, era a primeira vez que estavam tendo dor, essas dores tinham um componente mais extenso em termos de dias, então os red flags sempre que nos salvavam, então eu acho que as regras dos red flags quando você está diante de um paciente com Covid, ela é muito importante, mas o que nós vimos aqui é exatamente o que todos falaram aqui também na minha comunidade, vamos dizer assim, na minha cidade, mas eu vi assim, pacientes com migrânia que pioraram, pacientes com cefaleia persistente diária, como o Bordinho falou desde o início e com evolução assim, arrastada, pacientes com cefaleias graves, como evoluindo com trombose venosa cerebral, poucos, sim, foram dois ou três casos em um ano e meio evoluindo esses pacientes e então a gente tem que tomar muito cuidado, os red flags nesse momento eles nos ajudam muito, né? Nesses pacientes que apresentam essas cefaleias associadas ao Covid, né? Só um último comentário de 10 segundos, claro que a gente tem que afastar as cefaleias secundárias outras, mas não esquecer de dor miofacial nesses pacientes, então esses pacientes eles estão lá, às vezes passam muito tempo acamado, né? Tem a mialgia do Covid, então muitas vezes cefaleia persistente e posterior a gente vai examinar e tem vários pontos gatilhos e você consegue melhorar. Bem lembrado, Pedro, bem lembrado, bem lembrado. Quem queria também apresentar alguns slides que achou de interessante nesse evento, o Elcio. Ô, Messa, acho que tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Da Janelza. Ah, sim. Ah, quanto à questão do brain fog, né? Nesses pacientes com cefaleia, se foi frequente ou não. Ou se era um concomitante, se o brain fog aparecia mais dissociado. Qual foi a experiência de vocês? Quem pode responder aí? Acho que o Bordini já levantou a mão. Pode levantar a bola. levantei a mão para falar outra coisa. Eu não vi brain fog em COVID. Eu acho assim, esses pacientes, eles frequentemente têm estresse pós-traumático, então isso tem que ser avaliado. Transtorno ansioso, né? Então, as alterações cognitivas muito frequentemente estão associadas a isso, eu acho. É, isso aí é um tato que é interessante, porque... É uma manifestação emocional, pô. Isso já foge um pouco da cefaleia, né? É, a questão... Ansiedade, insônia, até a evolução para a demência. Exatamente. Já tem um tato que evoluíram para a demência depois de três meses após a senhora que era luta ter covid, recuperou bem, três meses depois veio lá dentro abaixo e cinco meses depois faleceu. Nós tivemos um Clube do Nervo só sob manifestações neuropsiquiátricas e está, inclusive, na página do YouTube do Clube do Nervo, voltado só para isso, com vários especialistas e discutimos esse aspecto e, sem dúvida, como os Pedros acabaram de falar, quer dizer, a flutuação é grande em termos de intensidade. Pode ser só um componente emocional, mas pode partir também um comprometimento cognitivo e, de qualquer maneira, é importante se faça avaliações, desde que possível, neuropsiquiátricas ou para a colega, por exemplo, fazer a pergunta, aplicar os testes usuais de comprometimento cognitivo que a gente faz no ambulatório sem maior compromisso, ou seja, apenas de avaliar o que o processo está ocorrendo, se está se continuando ou não, e se está ou não associado, no caso da pergunta, à questão de cefaleia. Mas, eu ia voltar para o Elcio, que ele preparou o material. Vamos lá, Elcio. Acho que o Bordini queria perguntar, professor. Não, Elcio, eu ia mudar de assunto, na verdade, que eu ia passar para o Elcio para ele voltar para você. Posso apresentar? Bom, eu vou apresentar vocês estão vendo? Sim, bem. Sim? Então, assim, esse é um resumo que eu fiz, que realmente o Congresso foi organizado pelo Peter Goldsby, que é um grande, o Fernando sabe muito mais do que nós, que trabalhou com o Peter Goldsby, fez estágio com ele, ele teve uma, ele trouxe muitos pesquisadores da ciência básica, esse foi, acho que, o auge desse Congresso. Nós tivemos muita pesquisa básica, muita. E dentro das pesquisas básicas, essa foi uma das que eu achei mais interessante, a professora Nassim Malek, é uma pesquisadora que tem vários trabalhos relacionando principalmente com uma ideia nova que o americano hoje, que os pesquisadores de ciência básica que trabalham com migrêna têm colocado, que é uma expressão chamada conectoma. o conectoma, eu tentei fazer um resumo aqui bem rapidinho, o que é o conectoma? É a relação, e aqui a gente está vendo uma imagem do conectoma, de como que o cérebro humano de um indivíduo com migrêna se comporta. E ela coloca, nesses vários apresentações, na verdade, nós tivemos cinco apresentações que envolveram essa ideia básica de conectoma, e tivemos um prêmio que foi as vozes dos pacientes, as vozes da América dos pacientes, que falavam um pouquinho sobre o conectoma também. O conectoma, na verdade, então, ele avalia quatro aspectos da modulação da dor no indivíduo. Então, a primeira é as vias nociceptivas ascendentes, como estão aqui mostrando, onde o CGRP é o que mais tem se falado. Depois, nós temos as vias inibitórias, ou as vias antinociceptivas. nós tivemos uma aula só sobre isso, que é o DINIC, que é um controle inibitório nociceptivo descendente, onde eu achei muito interessante que uma das drogas que a gente utiliza para náuseas e vômitos, que é o Onda Cetrona, é uma das drogas que mais ativa, mais modula essas vias inibitórias descendentes. Depois, eles falam da rede de extensão, que seria a capacidade que cada um desses indivíduos tem em criar redes entre as várias regiões do cérebro, demonstrando claramente que essas redes de extensão, quanto mais redes de extensão você tem, mais dor de cabeça você vai ter. E, por fim, as vias de interconexão, que são vias que vão interconectar uma região do cérebro com a outra, fazendo com que o cérebro trabalhe em conjunto, informações noacitivas atuem nas funções motoras e vice-versa. Nesse sentido, eles mostram que o homem, aqui representado em azul, e essa foi a aula dessa professora, o homem tem essa capacidade de fazer essas conexões muito rápido e isso faz com que ele se proteja. As vias de interconexão são vias que nos protegem da dor, que tentam nos proteger da dor. Então, o homem, em azul aqui representado, ele conecta essas vias cerebrais de uma maneira muito rápida e isso faz com que o homem tenha menos dor de cabeça. Em vermelho são a mulher, essas vias de interconexão elas são muito mais lentas e elas reduzem. A partir dessa ideia básica, todas as outras apresentações elas se sedimentaram nisso aí praticamente. Então, aqui são só alguns exemplos funcionais, isso tudo é ressonância funcional mostrando e essas ressonâncias funcionais, esse aqui é o trabalho que ganhou, um dos melhores trabalhos, que foi as vozes dos pacientes mostrando principalmente aquele aspecto de catastrofização. O que é a catastrofização? É a capacidade com que o paciente tem aquelas redes de extensão. Então, ele fica catastrofizando a dor, ele fica gerando dor na cabeça dele e eles estudaram esses pacientes através de ressonância magnética funcional e essas redes elas estão extremamente desenvolvidas. Isso mostrando que se você trabalhar com esse paciente através de terapias cognitivas, de mindfulness, eles mostraram resposta positiva e também mostraram que diminui essas redes de extensão nociceptiva reduzindo a dor. Então, pela primeira vez do ponto de vista científico, eles mostram que as terapias cognitivas comportamentais têm um fundo fisiopatológico na migrânia. Então, aqui só mostrando que o indivíduo, esse é um outro estudo, eu vou passar aqui isso aqui. E essas redes de conexão também vão interferir, essa foi a terceira aula da Raquel Gilcoveia, que é uma portuguesa que trabalha em Lisboa, onde ela mostrou que essas mudanças de conectividade cerebral vão gerar nos pacientes com migrânia uma disfunção cognitiva. Essa disfunção cognitiva, ela é extremamente importante nos períodos intercríticos, na fase premonitória, na fase de aula, na fase de cefaleia e na fase pós-equital. Ou seja, o indivíduo com migrânia tem disfunções cognitivas em todas as fases. E ela avaliou que tipo de disfunção cognitiva era. Então, ela relatou disfunções executivas, redução de atenção, redução das velocidades de processamento, uma redução de memória de trabalho e cálculo, alterações de processamento visomotor, memória visual e memória verbal. Demonstrando nitidamente que o paciente com enxaqueca ele corre mais riscos de acidente de trabalho, acidente de trânsito, isso trazendo para o lado prático. Ele tem uma diminuição no performance intelectual, então foi uma aula muito interessante. Aqui também a gente vê essas conexões que eu falei, elas são extremamente complexas. Veja que no homem ele tem poucas conexões, mas essas conexões são muito rápidas. A mulher ela tem muitas conexões e lentas, o que faz com que a mulher tenha muito mais cefaleia do que o homem. Esse talvez seja um dos motivos. Acho que era basicamente isso, professor Oswaldo. Maravilha! Viu, Elcio? São insights muito importantes aí, né? Interessante nesse contexto da própria da própria dor neuropática, né? Isso bem aplicado aí. E tem um grupo da Mayo Clinic que está usando muita terapia cognitiva e comportamental nos fenômenos altos de um modo geral. Inclusive, é quanto ao tratamento da dor neuropática e não só no segmento da dor neuropática, como até mesmo em doenças autoimunes. Então, você falou de um aspecto importante que é a questão de sempre ter um componente multiprofissional, multidisciplinar na abordagem desse doente. Muito bom. Excelente. Obrigado mesmo. É interessante, né? A gente pensar nisso. O Elcio está falando, eu estou me ligando aqui nos pré-hominídeos, em que o homem saía para caçar, ele tinha que ter um pensamento rápido, porque senão ele não conseguia caçar, e a mulher ficava nas cavernas cozinhando, né? E daí preparando a comida, preparando... Talvez isso seja uma questão até de evolução ao longo do tempo, né, Elcio? Entre os gêneros. Essa diferença de comportamento pode ter manifestado essa diferença dessas conexões cerebrais aí. A gente sabe que conexão a gente forma interagindo, né? Estimulando, interagindo, e isso pode ter sido ao longo da evolução dos gêneros, né? Essa diferença comportamental, não sei, é só uma elucubração teórica. É, eu não falei, mas uma outra pesquisadora, ela falou sobre homossexuais e heterossexuais e mostrou que os homossexuais que se comportam, por exemplo, a mulher que tem um perfil homossexual do homem, ele tem conexões cerebrais iguais às do homem, mesmo sendo mulher. Então, demonstrando que isso talvez seja realmente uma disfunção biológica, né? Esse comportamento. excelente. Eu queria fazer uma observação, né, Borelli, antes? Não, estou esperando assim, a hora que você me chamar, ver como eu vi o Congresso, né? que eu acho interessante como as pessoas veem as mesmas coisas de maneiras diferentes, mas eu só esperava você me chamar. E eu acho, parabéns para a diretoria do grupo dos Three Huggers, né? Que parece que é a base. Abraçadores de árvore, Pedro Moreira. Marcos, se lembra como é que funciona? Você quer apresentar o seu, fazer os seus comentários do Congresso? eu, assim, é interessante, Oswaldo, como eu falei, é muito bonito, cada um vê de uma maneira, o que me chamou a atenção, não é? Posso quebrar, assim, Covid, essas coisas? A primeira coisa que me chamou a atenção, parece que, assim, as novas drogas pareciam jogos olímpicos. Melhoraram, melhorou bastante, melhoraram os desenhos e as estatísticas dos ensaios, né? Mas, estatística, quem conhece, um chavão que existe é isso, estatística, tortura e que os números confessem. E parece que essas novas drogas, o pessoal está falando igual a Olimpíada, estão ficando, aprimorando a maneira de torturar os números, né? Então, o que me chamou a atenção? Um monte, uma porção de drogas, agudos, rimegepam, ubrogepam, lasmiditam, ainda para agudo, nasal, zavegepam, um dispositivo intranasal para usar a hidroergotamina que você perguntou. Os americanos têm uma tradição grande, Oswaldo, de usar a hidroergotamina e ver. Aqui nós nunca tivemos hidroergotamina e ver. E também, nesse congresso, há relato um trabalho mostrando ergotismo por hidroergotamina. Eu já tive alguns por ergotamina, por hidroergotamina, acho que só um na minha vida, mas eu uso muito pouco se você perguntou por isso. E ainda dos agudos, nessa plétora, é o meloxicam com risatriptam, que é o mosaic. Então, você vê isso. De profiláticos, apareceram GEPAMs profiláticos, AtoGEPAM, RIMAGEPAM, e aqueles que não são nenhuma coisa nem outra. Por exemplo, o RIMAGEPAM, o EPCMESUMAB, é profilático e quase agudo. Você dá, daí algumas horas já não tem mais dor. A mesma coisa é o RIMAGEPAM. E é interessante, os estudos comparativos, tanto o GEPAM como os MAPs, mostram mais ou menos a mesma eficácia e GEPAM. E GEPAM, na verdade, para você ver a diferença, tem que chamar o VAR. As estatísticas são tão boas que aquelas duas linhasinhas, que uma é melhor numa coisa assim. Outra coisa que me chamou a atenção, Oswaldo, e o pessoal que nos estava vendo, são as combinações de MAPs e combinação de MAPs para Votox. O Jeff Bezos deve usar, o Mark Zuckerman, o Bill Gates para combinar MAPs. Certo, Pedro Moreira? O dono da Google, o dono da Apple, esses caras não usavam a combinação de MAPs e GEPAM. Acho que é para isso aí que eles... Mas o que me chamou a atenção também de uma maneira não sendo tão sarcástico, apenas irônico, é que nós parece que nós estamos no fim do século XIX, aquele monte de remédios milagrosos, novos, que vamos ver a prova do tempo, se eu estou errado ou não. Outra coisa que me chamou a atenção, Oswaldo, é a telemedicina. Três ou quatro trabalhos mostrando que a telemedicina é útil e os pacientes gostam. é que eu até grifei aqui telemedicina, um deles. Telemedicina facilitou o cuidado de cefaleia para muitos pacientes durante a epidemia. Fizeram pessoas que responderam a um questionário e falaram que eles se sentem confortados, os médicos se sentem confortados em tratar pacientes por telemedicina e acham que é válido. e também melhora dos pacientes. Então, telemedicina. Uma coisa que eu vou perguntar talvez para o Mário, talvez para quem é mais enfronhado, eu sou acostumado a ver essas coisas, me chamou a atenção, eu acho assim, uma grande estrela americana, talvez assim, o Gabigol ou o Rafael Veiga, lá é o Rami Burstein. De 278 trabalhos, um citava, uma citação só quando a gente põe procurar nos sílabos, aparece um trabalho de um estudo multi de uma dessas drogas onde ele é o terceiro autor. Então, muito estranho essa ausência do Rami. Só para comparar, o Lipton tem 48 trabalhos com o nome dele. São coisas que o olhar da gente é. Então, me chamou a atenção, essa telemedicina, essa plétora de novos produtos e a outra coisa que me chamou a atenção também, eles estão falando muito em cefaleia pós-traumática. Eu já vi algumas aulas, nunca meu coração balançou por isso, mas muitos trabalhos, como tem os trabalhos do pessoal Harvey Tree, Tree Huggers, aí tem também muitos trabalhos que não me chamam a atenção por causa dos veteranos de guerra. Então, isso é o que eu me chamo. Eu achei, Oswaldo. Você sabe que isso, eu vou fazendo um comentário, quer dizer, eu que não sou expert na matéria, é aquele comentário do clínico, do neurologista aqui. Primeiro, quanto à telemedicina, é interessante que as pessoas estão querendo isso, quer dizer, o cara vai ao consultório e depois eles querem que funcione ele. É confortável para eles. Aqui no Rio que não pega trânsito, deve ser mais por isso, mas eles se sentem muito à vontade, mas não que não tenhamos uma avaliação prévia, uma avaliação inicial. E aquelas perguntas que eu fiz lá no início, você acabou considerando agora, quer dizer, se vocês usam a edidroergotamina, a questão das coisas novas, das possibilidades novas com os ditâmites, os guepantes, os MABs, e ainda não falamos ainda dos carabinóides. Então, daqui a pouco, a gente pode até falar alguma coisa que deve ter falado isso no Congresso. Você falou da cefaleia pós-traumática e tem aqui um colega que é expert, que é o Jano. Oi, Jano. Vou falar um pouquinho. Jano, me permite só uma parte antes de você começar? Perfeitamente. Olha só, a pessoa idosa ela tem uma série de desvantagens, mas ela tem uma grande vantagem, ela traz a história. E eu me lembro que no Congresso americano, o Michael Moscovitch, em 1992, ele fez uma palestra magna no Congresso americano de neurologia, falando sobre o trabalho dele de 1987, mais ou menos, na relação ao trigêmeo e autonômico. E ele teve a seguinte afirmativa, que a cura da enxaqueca estava round the corner. isso foi em 1992, assim que lançaram os triptanos. E esse round the corner eu estou esperando até hoje. Eu não sei se a esquina foi para outro lugar, entendeu? Mudou. Eu sei que as investigações, as pesquisas estão sofisticadas, eu só peço que, por favor, os novos investigadores não me venham com a história de round the corner, porque eu acho que a gente ainda está muito longe de chegar lá. A enxaqueca é muito nobre para ser descoberta com essa facilidade. E aí, Jandro? Obrigado, Pedro. Você falou a pós-traumática, o que eu posso dizer foi o tema da minha tese de mestrado e naquela época, por conta de uma busca muito ativa que nós fizemos, nós conseguimos reunir 27 pacientes puros, pacientes bons, não tinham nenhuma dor antes, tiveram um trauma craniano leve e desenvolveram cefaleia. Mas eu quero dizer que depois disso, eu tive muito poucos pacientes com cefaleia pós-traumática crônica. Então, é um problema real, gera um problema muito grave na vida da pessoa, porque às vezes o trauma é considerado insignificante e gera dor de cabeça e com isso ele fica com a pecha de ser um indivíduo com problemas psiquiátricos, enquanto que às vezes ele tem realmente uma dor que é muito ruim, incapacitante em algumas situações, porque pode cronificar, como numa enxaqueca crônica, traz os problemas. mas eu de fato eu tenho pelo menos de consultório e mesmo lá no próprio Hospital Antônio Pedro, não é um número muito expressivo de pacientes novos que a gente recebe a cada ano. Depois o Helder também fez o trabalho dele, porque a nossa ideia era desmistificar que a cefaleia pós-traumática fosse realmente resultado de neuroticismo, como era falado. Depois o Helder fez também um trabalho utilizando a espectroscopia de prótons nesses pacientes, mostrando algumas alterações que realmente acontecem. Os pacientes tinham até diminuição de DNA, que corresponde à diminuição de densidade neuronal, exatamente como ocorre na xaqueca crônica, que você tem diminuição da densidade do da espessura cortical. Perfeito. Mário, o que você achou de importante lá no Congresso? Mário, vamos ouvir o Mário. Ó o Mário, ó o Mário. Olha, Zaldo, eu acho assim, a gente ainda não falou, acho que a gente pode ressaltar aí a grande novidade de tratamentos, os resultados já não é mais novidade para a gente, está acabando até já ficando saturado de ouvir essas informações sobre o CGRP, mas enfim, eu acho que para o pessoal aí, neurologista geral, o pessoal que está ouvindo, acho que é interessante a gente ressaltar. com certeza, com certeza. Bom, nós temos três monoclonais aqui no Brasil e tem um quarto que é endovenoso, que é o eptinezumab. Os três daqui são fremanezumab, galcanezumab e erenumab. Eles são muito parecidos, são muito eficazes, com baixíssimo perfil de efeito colateral, são todos eles subcutâneos, usados uma vez por mês e é um consenso mundial de que é uma pedra angular, é uma nova era no tratamento. A efetividade é muito alta, é um novo ciclo realmente de tratamentos. Foi embora tudo que a gente já fazia, que a gente vinha fazendo? Não, não mesmo, talvez ainda o maior papel do médico é identificar, é customizar o tratamento, enfim, a gente ainda tem que usar as drogas velhas ou pode usar, deve usar, mas a vinda dos monoclonais trouxe realmente bastante alegria para a gente e para os pacientes. Assim, não é o que o congresso trouxe, já não é mais novidade, mas algumas coisas são interessantes que foram trazidas em relação à aderência, então a diferença do paciente usando monoclonal, ele persiste, ele não quer parar, isso é mais um sinal de que a coisa funciona bem, porque com os outros medicamentos, o perfil de topiramato e outros faz com que o paciente, ou talvez mais por efeito colateral, também pela comodidade e claro eficácia em alguns casos faz com que a aderência seja menor, então esse foi um dos dados, alguma experiência já em crianças, já tem mais de 300 mil pacientes utilizando, já utilizados, já avaliados clinicamente, então é uma experiência larga já no mundo inteiro, já tem três anos de uso e a gente tem já um ano e a experiência acho que de todos nós aí na área da cefalesia é muito boa. A gente deve ter, eu acho que vai ser muito interessante a vinda do epitinesumab porque o efeito é mais rápido, é endovenoso e aí em relação a esses outros que estão por vir também os gepantes, os ditãs como lasmiditã que é 5HT1F eu não acho, eu acho que vai ser interessante sempre é bom ter novas alternativas mas eu acho que assim, o que a gente tem com os monoclonais até aqui realmente é algo assim que eu acho que o neurologista tem que se apoderar né é muito diferente do perfil dos monoclonais já usados em neurologia até então né Oswaldo é um remédio muito fácil muito benigno você fala monoclonal será que vai atuar no sistema imunológico não não pega nada do sistema imunológico tem algum efeito cardiovascular não engorda não tem um fator contra que é caro né acho que o único limitante mesmo é o preço mas fora isso assim não tem a menor base científica ou qualquer possibilidade de você ter receio de prescrever né dificilmente você tem que pensar um paciente que você vai ter medo ou que você vai ter algum receio né algumas questões se fala sobre AVC agudo e a possibilidade do CGRP ter essa proteção mas assim a experiência já do dia a dia de vida real é maciça né no mundo inteiro e não apareceu nada assim pra gente dizer ah mas agora você tem que olhar pra isso ou pra aquilo pelo contrário as pessoas estão expandindo né até as indicações as áreas as faixas etárias né e eu acho que isso é o mais importante aí pra gente ressaltar você sabe que é importante é só chamar atenção nossos colegas né que você foi muito preciso quanto a isso e quando se fala em monoclonal a modificação e depois de um rebote do sistema imunológico né então é o tipo da situação que não se vê com os monoclonais utilizados para migrânia e aí eu queria saber de vocês pela experiência de vocês em termos de parefeito ele sempre atua uma pergunta né e aí o paciente sempre pergunta e aí doutor porque fica muito aquela ideia de que possa promover complicações no mundo da imunologia que modifica o perfil imunológico já que isso é muito passado com os monoclonais agora me parece claro também que os repantes e os titanes ainda estão por contar história né mas possivelmente os Mavis serão mais interessantes aí para o tratamento da migrânia então queria ouvir de vocês e aí levantou a mão o Gordini o Pedro o Helder então uma pincelada Osvaldo eu gostaria de falar uma coisa sobre o que o Mário falou em relação ao custo eu acho que é importante se pensar que são monoclonais mas que são voltados para uma doença de alta prevalência então o custo vai baixar provavelmente como já está baixando porque vai ter uma um uso mais massificado que nos anticortos monoclonais usados para outras doenças como as autoimunes né e também falando em relação a essa questão de efeitos sobre o sistema imune eles não têm porque na verdade eles são imunobiológicos mas que agem em um peptídeo que não está envolvido na resposta imunológica então acho que isso é uma coisa que nós já temos bastante tranquilidade a respeito né sim Osvaldo foi publicado recentemente que o anticorpo antidroga chama ADA quer dizer o organismo fazendo o anticorpo contra os nossos monoclonais ele pode tanto atuar esse anticorpo que nós produzimos contra a droga no sítio que é útil que vai interferir como em um outro pedaço do monoclonal que seria que não interferiria com a sua ação aqui eles viram duas coisas primeiro o que o Fernando falou já há bons estudos mostrando que eles são bastante seguros que não interferem na ação e não interferem não tem efeitos é importante no sistema imunológico o comentário que eu queria fazer faz tempo do Mário Pérez havia um senhor que ele nasceu no Pará mas passou a vida inteira no Rio e morreu há pouco tempo um compositor chamado Billy Blanco agora também Billy Blanco falava que o que dá pra rir dá pra chorar e o que eu estou notando de uma maneira interessante sim meus casos complicados estão se descomplicando meus pacientes que eu via mais frequentemente tá acontecendo isso? eu tô vendo menos com certeza tá acontecendo isso Mário com certeza com certeza com certeza aqueles casos enrolados que enchiam o consultório ficaram fáceis aqueles pacientes que vinham remando a tempo passando de uma droga pra outra fazendo associações tendo efeitos colaterais você teve essa experiência? sim com certeza tive os pacientes inclusive somem do consultório não sei se eles começam a auto aplicar o monoclonal eles desaparecem sim mas outros outros virão né no momento que se tem um tratamento mais eficaz às vezes uma resposta surpreendente os pacientes mais difíceis às vezes tem respostas excelentes isso é sensacional se nós se nós estivermos dentro de um universo dos pacientes com migrânia crônica se um terço daqueles que a gente não vinha conseguindo dar um resultado satisfatório a gente conseguiu uma melhora pra nós isso já é um resultado muito bom mas na verdade a gente tem tido mais do que isso então eu acho que realmente é uma droga que veio pra com drogas que vieram pra modificar aquele status que a gente conhecia eu acho que isso pros anticorpos sim os gepantes e os titanos eu acho que o impacto vai ser menor tem uma pergunta aqui da Thelma a colega nossa lá de Salvador que daqui a pouco o Pedro vai falar também a pergunta da Thelma a diferença entre o MAD humanizado e os demais em termos de eficácia ou efeitos adiventes posso? não não muito pequeno não perfeito eu acho o seguinte o Fernando claro que o MAD é uma indicação que trouxe um novo olhar pra enxaqueira mas eu acho que o preço ainda é um fator impeditivo sim pra grande maioria da nossa população então é uma questão de tempo mas até ele trazer benefícios pra grande maioria dos sofredores já vai demorar eu queria saber de vocês todos o seguinte algum de vocês já observou ao longo do tempo o uso do MAD uma diminuição da eficácia resposta não tenho observado não quer dizer que não exista não observei eu já observei eu já observei eu já observei acontecer mas a maioria dos pacientes tem um efeito sustentado mantido coisas acontecem na vida das pessoas algumas pioram mas não porque o remédio parou de fazer efeito porque a vida da pessoa teve alguma sobrecarga algum fator adicional mas e nem foi falado a resposta é sustentada tem um relato interessante do pessoal da Dinamarca que eles pagaram o tratamento por um ano e aí os pacientes pararam de ter acesso pararam de tomar e começou uma avalanche de pessoas voltando com piora então esse feedback é interessante também uma coisa interessante é que o efeito ele parece que é além da meia vida da droga então mesmo aqueles pacientes que param o efeito ainda permanece por um tempo agora uma coisa que eu sugiro para quem está assistindo verificar quando começa a diminuir o efeito da medicação é porque tem um jeitinho brasileiro às vezes o paciente começa a espaçar e às vezes pula a dose exatamente pelo preço e às vezes eles não contam então eu acho que na amnésia é importante sempre perguntar qual a data que foi aplicado no mês para conferir se realmente foi aplicado porque às vezes é isso e se você não perguntar diretamente eles não contam esse é uma síndrome da deficiência do tutu money large o élder e o e o estão com a mãozinha levantada eu estou com a mãozinha levantada mas eu vou baixar pronto eu quero só fazer alguns comentários assim já tentando já mesclar aqui o congresso com a fala de todos e por exemplo acho que vocês já assistiram a aula do INE em que ele mostrou do Epitinizumab que ele já está em em Mário só para fazer uma atualização nós temos três no mercado mas o Epitinizumab já está na Anvisa para aprovação provavelmente ele entrará no mercado no primeiro semestre do ano que vem e eles fizeram uso de Epitinizumab num paciente em crise aguda e com uma hora ele já estava boa parte dos pacientes em relação ao placebo bem mais pacientes comparado ao placebo mostrava ausência de dor interessante com o tempo de uma hora normalmente a gente usa o Edpoint de duas horas mas aí agora já um questionamento fugindo um pouco mas só para a gente questionar o que o Bordini falou que eu achei muito interessante falando desse mundo grande dos CGRPs como todos como todos aqui e eu vivi também a época dos dos triptans quando surgiram em que enxaqueca era sinônimo de serotonina hoje enxaqueca é sinônimo de CGRP ou seja a ciência tem esse viés às vezes quando a ciência nos tira dúvidas grandes e cruéis que nos agonizam é fantástico mas o problema é quando você utiliza a ciência para produzir verdades e produzir verdades que nem são verdades verdadeiras são verdades parciais então acho interessante não sei como levantar a mão mas eu queria responder para isso e eu achei o slide do Elcio muito fantástico o que eu acho fantástico nos CGRPs primeiro mudou todo o nosso paradigma de tratar o nosso paciente não há dúvida nisso acho que isso é unanimidade aqui se a gente fizer essa pergunta o CGRP mudou o seu dia a dia no tratamento dos abordagens pacientes eu acho que todos vão dizer sim mas o Elcio mostra fantasticamente que o CGRP é a ponta do iceberg nós temos uma cascata enorme que vem por trás do CGRP eu acho que ele está abrindo uma abertura grande em novos tratamentos que surgirão no futuro eu acho que nós vamos viver realmente um futuro bem promissor em relação ao tratamento de enxaqueca e com os antes do CGRP desbravando todo esse caminho inicial eu não sei qual a opinião do grupo em relação a isso o Helder certamente daqui a pouco ninguém vai tomar comprimidinho vai ser tudo subcutâneo entendeu essa é a base vamos lá Fernando eu só queria falar Helder na época porque todo mundo fala da serotonina mas naquela época os agonistas 5HT1 B e D os triptanos eles agiam na verdade inibindo a liberação pré-sinática do CGRP e os preventivos serotonérgicos eles não funcionaram então na verdade a gente já estava falando de CGRP naquela época a grande diferença é que os antagonistas CGRP hoje eles estão tirando a diferença entre o tratamento preventivo e o tratamento abortivo tratamento das crises o que não aconteceu com os triptanos então hoje nós temos os antagonistas CGRP que estão servindo tanto para prevenção como para tratamento agudo tanto anticorpos como no caso do rimegepan eu gostaria de concordar com o Pedro Boreira da história do Around the Corner vocês viram as triptanas mecanismo de ação principalmente periférico sistema trigêmeo invascular agora nós temos os MABs que nem penetram no sistema nervoso central todos nós aqui nós temos crenças é lamentável nós temos crenças que a migrânia seja uma doença cerebral você vê aquele transtorno cognitivo você vê uma playa de de fatos apontando que enxaqueca é uma doença central e os tratamentos quanto mais a gente se convence que é central mais os periféries batendo na gente como agora a questão dos MABs como é que você justificaria esse contraponto Bordini o que você acha já que você falando que nós estamos longe do Around the Corner eu acho que nós estamos bem longe disso que enxaqueca é a ponta do iceberg né Bordini mas nós estamos longe mas o que nós temos pra hoje é isso você é tudo que a gente não acredita como por exemplo nós vivíamos falando em antinocepção apareceu os triptanas na contramão agindo em artérias agora nós estamos falando um monte os conectomas mas nós vimos uma pulsão de evidências de sistema límbico e etc e o tratamento aparece na periferia também quer dizer mostrando que não está como diria o professor Pedro Moreira Around the Corner deixar o pessoal do clube do Nervo feliz viu Oswaldo de vez em quando aparece aí algum questionamento que tem todo o sentido né do mecanismo levantando-se a enxaqueca não é uma doença do nervo não é uma doença neuropática uma doença periférica você vê por isso que quando a gente fala de neuropatia periférica a gente acaba envolvendo a gente tem que conhecer biologia molecular neurofisiologia enfim é uma genética daí a gente fica muito polivalente e aprendendo alguns alguns argumentos também para o periférico na enxaqueca que o Elcio pode falar mais também conhece bem esse assunto a gente faz muito bloqueio de nervo né a gente usa anestesia periférica aos montes a gente faz intervenções periféricas a gente faz mesmo Moreira que gosta de viver trabalhar né Pedro adoro o Elcio podia falar o outro agulho em todo lugar eu sou Oswaldo acho que temos duas perguntas aí o público não há estudo comparativo não não vi mais nenhuma não tem aqui algum estudo da Telma ainda algum estudo comparou os MABs na Cefalém Salvas o Verapamil é a pergunta que ela faz aqui o único MAB bom o único MAB autorizado para os Oswaldo é o Galca Nezumab né e o outro MAB está autorizado em Salvas eu não conheço nenhum estudo associando Head to Head com Galca com o Verapamil Verapamil né algum de vocês conhece não não eu acredito que não haja fizeram um estudo com o Galca Nezumab é um estudo duplo cego mas assim só mostrando que diminui o tempo assim mas não não houve é face to face com o Verapamil perfeito e nem eu tenho usado Galca Nezumab mas olha assim não é é o contrário como a Triptana é maravilhosa para a crise da Salva melhor que para a enxaqueca o MAB a minha impressão os efeitos mais espectaculares são na migrânia do que na Sepala em Salvas agradecer a Thelma e os colegas por favor façam suas perguntas Oswaldo desculpa eu gostaria de agradecer também nós temos uma audiência eu estou vendo aqui vários amigos da América Latina a Ana Robles o Lauri a Maria Tereza Boicochea o Marfil o Oswaldo Brueira de toda a América Latina participando obrigado pela graças pela participação isso é muito importante e agradecer realmente cada vez mais existe essa aproximação dos grupos na América Latina isso faz com que um bloco único sempre nós aprendemos muito mais mas Elcio e essas intervenções fala um pouquinho para a gente já que você tem experiência grande está fechado o seu microfone particularmente minha tese de mestrado foi no bloqueio anestésico do nervo cipital maior no tratamento profilático da migrânia migrânia episódica o que a gente viu nesse estudo foi que ele diminui a intensidade das crises nós não fizemos na migrânia crônica a migrânia crônica tem estudos tem mostrado que o bloqueio anestésico do nervo o cipital maior o cipital menor supraorbital o nervo troclear e até bloqueios do gânglio esfenopalatino com injeção direta na cavidade nasal tem mostrado um controle vamos dizer assim também promissor são os bloqueios que a gente chama de multimodal são vários nervos ao mesmo tempo o objetivo do bloqueio é diminuir as aferências nociceptivas que vão chegar para o córtex cerebral na migrânia particularmente e tem um trabalho recente agora mostrando que durante as crises de migrânia existe um processo inflamatório no trapézio o trapézio se inflama ele se contrai e ele comprime o nervo cipital maior e isso vira um ciclo vicioso contrai o músculo o músculo contraído contrai o nervo o nervo sofrendo esse entrapment ele vai produzir mais malcepção e você entra num ciclo vicioso que muitas vezes o bloqueio tem esse objetivo quebrar esse ciclo vicioso de dor contração muscular dor contração muscular então o bloqueio serve muito para isso principalmente naquelas cefaleias mais unilaterais fixas que quando você faz a dígito compressão sobre o nervo eles piorem a intensidade isso a gente tem visto em alguns casos mas como a enxaqueca a migrânia crônica é extremamente complexa não são todos os casos que vão responder obviamente a gente tem muitos casos que a gente bloqueia e não tem nenhuma resposta parece que os que melhoram e respondem são aqueles que tem cefaleia unilateral presença de aludinia e às vezes com ou sem abuso de anogésico isso a gente não tem visto muita correlação eu queria comentar um pouquinho diferente um estudo que o Moscovix publicou final do ano de 2020 que eu simplesmente achei fantástico durante as crises de enxaqueca ou antes de começar as crises de enxaqueca a inervação craniana ela se projeta para o interior da medula óssea da calota craniana a gente eu não sabia disso mas nós temos medula óssea dentro da calota craniana e essa medula óssea da calota craniana está na região ocipital e os nervos que se projetam para a medula óssea craniana são nervos portadores de CGRP então o CGRP tem uma função quando ele começa a ser produzido para sinalizar o cérebro e para iniciar aquela cascata de eventos um dos eventos são os eventos de produção de células inflamatórias e células que vão proteger o cérebro por isso que muitas vezes a dor na região ocipital pode estar relacionada também com o processo inflamatório por aumento de produção de células inflamatórias que ocorrem ao nível da medula óssea então mais um mecanismo então aquela questão assim CGRP não tem nada absolutamente nada a ver com o processo inflamatório talvez as evidências atuais corroboram com essa afirmação mas esses estudos eles têm sugerido que talvez o CGRP no futuro mostre-se que também tem uma função inflamatória principalmente com esses estudos que o Moscovics publicou agora no final de 2020 é muito interessante e importante Fernando você ficou de mostrar também o material que você pediu as coisas que eu tinha assim separado como destaques uma delas é o trabalho que ganhou o Wolf Amar e que o eu acho que o Pedro falou no início que aquela divisão vamos dizer assim a divisão entre migrânia episódica e migrânia crônica como esses 15 dias ou mais ela provavelmente subiu no telhado algum tempo que está se falando que a partir de oito crises seria a migrânia episódica de alta frequência nós temos um perfil parecido com o perfil da migrânia crônica e nesse estudo que eles dividiram em quatro um a oito nove a treze treze não nove a quatorze quatorze a vinte e três mais ou menos isso quinze a vinte e três se viu que realmente abaixo de oito é uma coisa e acima de oito esses grupos têm um grau de comprometimento mais semelhante principalmente de vinte e três para cima então provavelmente essa divisão vai mudar outra coisa interessante que eu achei é que existe agora um estudo patrocinado um estudo vamos dizer assim com vários várias camadas assim patrocinado pelo FDA em que é o Migrant Clinical Outcome Assessment System onde está se tentando ver os desfechos nos estudos de uma maneira mais centrada no paciente então assim os grupos de pacientes estão dizendo o que deve ser avaliado e aí já surgiram estudos avaliando cognição os pacientes colocando como prioridade no tratamento o retorno à função ao invés de livre de dor em duas horas por exemplo e uma coisa interessante também um outro estudo do Lipton Goldsby envolveu vários pesquisadores assim de ponta nos estudos do Galcanezumab foi utilizada uma medida que é o sintoma mais perturbador o most bothersome sintoma então se mostrou que usar a melhora em relação ao sintoma que o paciente considera o mais perturbador da crise é uma boa medida de efeito né outras coisas que eu achei interessante eu separei também a questão da telemedicina né o estudo então o estudo americano mostrando satisfação de mais de 80% que é bom muito bom né e uma coisa muito interessante um estudo que mostrou usaram os dados do Migraine Buddy que é um aplicativo de acompanhamento da migrânia tá um aplicativo que as pessoas baixam o celular e usam e elas se autodiagnosticam e elas registram as crises e aí se avaliaram foi avaliado 10 milhões de tratamentos de crises então é o uso de Big Data e aí se viu assim pode dizer bom mas o que o paciente acha o que o paciente isso é um dado que não é comparado né será que a migrânia é mesmo será que não é mas quando tu junta 10 milhões o que será que acontece quando o número é absurdamente grande e o que que se viu o medicamento mais eficaz nessa medida nesse registro desses 10 milhões de crises mais eficaz combinação de naproxeno com sumatriptano depois triptanos e lá atrás os anti-inflamatórios analgésicos comuns e opioides então é interessante que tu vê que essa maneira de avaliar crises de migrânia parece concordar né fechou com os resultados com os dados de eficácia que nós temos combinação de triptano com anti-inflamatório triptano sozinho e depois os outros então achei isso uma coisa bem bem interessante talvez pro futuro cada vez mais se use esse grande esse grande volume de dados é e nesse com esse big data quer dizer talvez você encontrar o indivíduo próprio pra aquele tratamento e direcionar o tratamento com uma certa especificidade né maior de modo muito empírico quer dizer utilizar o big data tem mais esse fator né mas em termos de marcador e aí você viu alguma coisa como? desculpa em termos de marcador porque quando se faz um big data geralmente você também corre atrás da possibilidade de um marcador né é mas nesse nesse caso vamos dizer assim não é um esse estudo é um estudo a partir de dados assim é dados que os pacientes jogam pra dentro né então não eles não entraram em detalhes nesse nesse estudo sobre que características de determinados pacientes estariam correlacionados com mais ou menos maior ou menor efeito né foi mais voltado pra essa questão assim 10 milhões de crises na verdade nem quantas crises cada paciente se alguns pacientes podem ter colocado mais tem inserido dados de mais crises outros menos né mas a ideia mas a ideia é que o volume de dados seja grande o suficiente para diminuir a chance de erros e o que eu achei mais interessante não é o resultado é o fato de que o resultado fecha com o que a gente já sabe né então que talvez realmente essa ferramenta seja uma ferramenta útil né com certeza com certeza pedro professor Oswaldo acho que tem duas perguntas no question yes aqui do lado do chat uma da carolina e uma do Oswaldo deixa eu ver do lado do chat aqui deixa eu ver aqui tá do Mab algum estudo comparou o Mab não, não tá no chat não, tá no ladinho no ladinho? do lado ali que e que e que e é deixa eu ver aqui se tem são duas perguntas perfeito duas perguntas uma da carolina ramos como fica a questão dos anticoncepcionais hormonais e as enxaquecas e se esses anticorpos monoclonais estão sendo usados em mulheres que usam anticoncepcionais hormonais isso uma primeira pergunta depois vamos para o Oswaldo alguém quer responder? Pedro Sampaio? tem um problema em usar os Mab em quem está usando o anticoncepcional não tem nenhuma contraindicação nesse sentido perfeito não tem interação nenhuma teve um teve um trabalho que foi do galcanesionave que mostrou a utilização do galcanesionave na migrânia menstrual e na migrânia relacionada com a menstruação eu vi um pôster não foi? um pôster isso eu vi e ele demonstrou que ele pode ser usado e e também produz respostas significativas maravilha a outra pergunta do nosso amigo Oswaldo Conto Júnior tive alguns pacientes que por motivos financeiros pararam de tomar os Mab mas os sintomas voltaram mais brandos vocês já tiveram casos assim? e ele parabeniza o evento e bom aí obrigado e meu querido xará aí pelo carinho de sempre porque você é um grande parceiro então eu queria comentar sobre isso a questão financeira e alguns que param depois tem um perfil diferente será que é possível com o uso do Mab a gente mudar o perfil do CGRP? eu acho que quando você você para ainda tem um efeito residual que vai além da minha vida mas assim o que eu tenho visto é que gradativamente os pacientes vão aumentando a frequência muitas vezes voltam a ser o que era antes quanto tempo Pedro? os italianos falam 4 meses 4 meses e na experiência de vocês Pedro Fernando o que eu tenho visto que quem parou são 2, 3 meses eu também vejo isso mais rápido não vejo 4 meses não 2, 3 meses volta ao que estava antes a impressão clara é que os que respondem seja pela redução do uso excessivo de medicação durante um período de tempo que muda o perfil da cefaleia e depois vai aumentando gradativamente começa a voltar muitas vezes ao abuso de medicamento e aí volta tudo o que era antes talvez desculpa Fernando que eu acho que eu te atropelei não mas é essa é essa ideia mesmo muda vamos assim reverte para um quadro episódico mas depois acaba entrando no mesmo ciclo que levou a cronificação e são alguns poucos meses né higieniza higieniza uma higienização dos hábitos aí depois volta né verdade posso você comentar alguma coisa eu só queria comentar que existe alguns estudos em andamento que mostram que quando você bloqueia os receptores você tem uma overproduction depois que você libera esses receptores então parece que não está comprovado mas parece que existe um risco quando você usa drogas que bloqueiam os receptores você tem uma um aumento da sua expressão quando você para de usar esses esses bloqueadores de receptores mas se isso vai levar em consequência um aumento da dor ou não ainda está em investigação essa observação interessante que é um fenômeno de rebote que a gente vê de um modo geral quando você inibe o receptor então eu acho que de qualquer maneira fica sendo uma alerta para observação de vocês com seus pacientes eu acho que é um aspecto muito interessante a ser considerado você quer falar alguma coisa Bodine? Não Oswaldo eu levantei a mão é o seguinte na bula do erenomabe está uma advertência que pode causar hipertensão isso já houve o relato de muitos pacientes ao FDA então tem na bula que pode causar eu tive paciente com isso agora a parte interessante do outro lado parece que não sei se foram dois trabalhos do DODIC mostraram que não aumenta em estudos clínicos aumenta a pressão arterial do erenomabe então fica um dado assim controverso os trabalhos do DODIC falando isso e o FDA que baseado em comunicações pediu para que colocasse na bula eu já tive paciente assim um paciente que usou erenomabe e subiu a pressão não sei qual a opinião dos colegas sobre isso nunca tive eu não não eu tenho um que suspendeu por causa de constipação intestinal tem suspendeu mesmo porque não aguentou constipação grave agravamento de constipação importante suficiente para levar a interrupção eu já tive também é o Fernando falou aí da associação né Fernando a aula do Brunenfeld não sei se vocês viram a associação de a onobotoxilina A com o MAB aumenta o efeito parece dos pacientes que parece que você age em duas vias né a onobotolino toxina A agiriam nas fibras femeníngias e os antes de GRP agem nas fibras A delta esse trabalho foi feito naquele pessoal que comprou passagem para viagem orbital né é mas o problema é que a obstipação aumentou para 26% no grupo que associou foi assim os efeitos adversos aumentaram muito ah não 9% obstipação ocorreram em 9% dos pacientes aumentou muito mas eu posso dizer eu tenho duas ou três pacientes usando botox e e MAB e não são pacientes tão ricos mas são pacientes muito comprometidas e a verdade é que o resultado vamos dizer claro é absolutamente anedótico mas é o que segura e essas pacientes não querem parar elas usam elas usam as duas coisas agora realmente é um entre a pessoa querer usar e precisar e poder tem uma diferença né Fernando acho que ela pediu empréstimo como é que é ela ela pediu empréstimo bancário pra fazer essa associação tá bebendo mais que o Corinthians tem mais uma pergunta aqui do Eloy da Rô o Eloy lá do Espírito tá agora no Espírito Santo tudo bem por aí Eloy o Eloy é um grande neurologista abraço Eloy grande mesmo ele foi inclusive residente nosso lá na foi na UF isso os colegas que estão tendo bons resultados com o Mário estão conseguindo diminuir as outras medicações sim com certeza e a outra coisa só eu tenho criado coragem agora eu queria ouvir o Mário o Mário tá falando um pouco com os outros estou criando coragem em pacientes novos eles só estão usando o Mab puro sempre eu começava a migrânia crônica usava a minha terapia tradicional e o Mab eu nem sabia que tinha Mab batizado Bordini oi? eu nem sabia que tinha Mab batizado Mab puro Mab puro Mab de raiz e Mab Nutella eu tenho usado o Mab já puro sem usar sem ser associado forte então já que a gente está falando no Mab vamos entrar agora com os canabinoides qual a experiência de vocês com canabinoides? quem se apalha minha experiência é ruim o Mário talvez tem resultado efeito colateral cinética não linear pra mim pelo menos o pouco que eu tentei não me deu nenhuma vontade de continuar certo eu acho que não tem eu não li nada até agora que me fizesse pensar inclusive em tentar prescrever pra alguém não sei se os colegas concordam acho que é o contrário o contrário desanima de usar desanima negativo eu tenho pacientes que eu não prescrevi mas que usaram e que também o resultado foi ruim usaram por outras vias e o resultado foi ruim também é que um medicamento pode servir pra doenças neurológicas lato senso como está sendo falado para doenças neurológicas é isso aí ansiedade então algumas vezes a pessoa tem uma percepção de melhora mas quando você vai conversar não houve essa melhora efetivamente então pode ser isso eu vejo isso por exemplo com canabinoide em paciente parkinsoniano já tive alguns que chegaram e disseram nossa melhorei muito você vai examinar e está exatamente a mesma coisa mas está feliz é algumas alguns melhoram o sono enfim é a verdade a verdade a grande verdade é que as pessoas acabam usando o medicamento ser uma indicação precisa essa aqui é a grande questão então quando parece vira uma panaceia e começa a usar para tudo é por isso que eu estou colocando esse tema que a gente discutia agora e é da ordem do dia chega no consultório dá doutor e o canabinoide o canabinoide o canabinoide isso não é uma panaceia para tudo o canabinoide virou assim o polipirim que resolve tudo e quando se trata de dor inclusive é uma coisa eu tenho que ter muito cuidado com a indicação não é uma coisa que se faça para usar larga a mano eu tenho que escrever com cuidado sabendo para o que está sendo feito pode ser diferente e é importante também que você tenha estudos clínicos bem definidos bem delineados para que você possa chegar a uma conclusão definida alguém quer comentar um comentário sobre isso é que o que a gente vê muito é que as pessoas querem extrapolar os dados que existem para dor para as cefaleias primárias e na verdade as cefaleias primárias são doenças então enxaqueca cefaleia tipo tensão são doenças então eu acho que o grande erro talvez das pessoas de interpretação é tentar tratar o sintoma e não a doença aí querem extrapolar os dados que existem para dor em geral para as cefaleias aí não dá não dá certo e isso não é só em relação aos canabinoides sempre que se usa o paradigma da dor para as cefaleias primárias isso isso foi quase um crime Fernando que você falou esquece o canabinoide você gosta dessa escala de dor para enxaqueca foi um grande desserviço fizeram muito mal não vou eu tenho cacofonia não quero falar outros termos essa escala está doendo muito opióide você vê que hoje nos Estados Unidos hoje não até três anos atrás opióide matava mais que acidente de carro fizeram um monte de leis contra isso partindo dessa mal fadada escala concordo com você o tratar cefaleia primária como se fosse dor na minha opinião eu acho que Bordini concorda pelo concorda é um erro em vários aspectos a escala é um exemplo a escala na verdade a classificação a intensidade de dor pela classificação internacional de cefaleias ela leva em conta o quanto aquela dor impede a função é diferente a maneira uma doença cerebral com tantos sintomas não faz o menor sentido você avaliar a sua dor não tem o menor sentido isso você tem que avaliá-la como um todo o impacto na vida do indivíduo a fotofobia por exemplo pode ser a fotofobia por exemplo pode ser extremamente incapacitante a pessoa às vezes não consegue dirigir com uma fotofobia isso mesmo sendo nem tendo dor então eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse paradigma de tentar ver a enxaqueca tirar isso a enxaqueca como dor e vê ela como doença mesmo por isso que eu acho interessante aquilo do sintoma mais perturbador do most color some symptom quer dizer pode não ser a dor mas aí puxando o que o Bordini falou nós não estamos nem tratando a doença nós estamos tratando sintomas que o CRP gera os sintomas da doença então ele evita a pré-excitação central nós não estamos tratando a doença lá a nível cerebral mas eu acho que nós devemos evoluir para isso Bordini espero estar vivo para ver isso temos aqui alguns comentários sobre o nosso webinar de hoje o Eloy parabenizando o grupo como um todo e é sempre bom saber de você Eloy e também o Gary Mantesana Gary tudo bem Gary parabéns aos queridos professores continuamos aprendendo enfim a Carolina Ramos também a Carolina é uma neurooftalmologista de primeira estirpe e sem dúvida uma colega que coopera muito com nossos projetos enfim o que a gente teve hoje foi um bate-papo e isso é o tudo mesmo você vê como é um bate-papo interessante e se deixar daqui a pouco a coisa vai se tivesse um chopinho seria o ideal mas infelizmente a gente acaba ficando distante por causa dessa pandemia mas em breve nós estaremos todos juntos se Deus quiser e daqui a pouco o Clube do Mervo vai voltar a lá o Popstar no Centro de Estudos do Popstar em que tem lá todo um esquema muito interessante de um coffee break maravilhoso e oportunamente sempre convido os colegas para virem de fora para participar e oportunamente eu gostaria de tê-los bem próximos nessa discussão nesse bate-papo eu gostaria então antes de finalizar que cada um de vocês mandasse o seu recado em termos daquilo que vocês realmente estão sentindo já vi que vários já falaram estão sentindo que realmente tem-se para o futuro das cefaleias podemos começar com o nosso presidente que é o desse armento sempre presidente é o primeiro aqui nós estamos no sistema democrático mas eu queria só mesmo reforçar essa questão o Bordini brilhantemente falou que ainda nós não estamos tratando a doença migrânia nós estamos ainda num pequeno início como a ponta do iceberg que o Elcio mostrou lá e a gente vê a quantidade de pró-inflamatórios que são liberados na enxaqueca talvez o CGRP possa ser um dos mais importantes não sei ainda vem o PACAP ainda vem vários então é uma grande cascata mesmo eu acho que acho que usando um termo dos anos 60 o grande barato né dos CGRPs é exatamente essa abertura para vários tratamentos e uma visão diferente da enxaqueca uma visão bem diferente mesmo acho que isso usando CGRPs promoveram isso acho que o futuro já começou né mas eu acho que o futuro mesmo é quando a gente conseguir tratar a doença em si vai ser muito fantástico maravilha Helder muito obrigado a você nada eu que agradeço o comentário do Samuel do Samuel que lá de Santa Cruz ele manda aqui um abraço a todos saúde a todos e como certamente é uma um colega que participa muito deve participar particularmente o Bordini deve ser convidado pelo Bordini passo então agora a palavra Bordini para para fazer suas considerações o que pode esperar para você primeiro Osvaldo não estou nem preocupado com a enxaqueca agora foi uma alegria enorme estar com meus amigos na verdade estou sendo egoísta ver você você que é um ícone da nossa neurologia dos médicos mais importantes me concedeu a honra de falar com vocês eu gostei muito mesmo estou feliz de ter participado e a minha opinião é essa que os Mabes concordo com o Fernando os preços vão cair eu acho que ao longo desses poucos anos que eu tenho de dor de cabeça como médico que eu não tenho enxaqueca nem migrânia eu nunca vi nada tão bom para profilaxia essa é a minha opinião eu tenho usado para migrânia episódica também é isso aí maravilhoso obrigado Osvaldo obrigado a você Bordinha é sempre bom vê-lo esse bate-papo você torna o bate-papo mais alegre inclusive o Pedro Bastos também que teve conosco um bom período lá na UF e ele comenta excelente papo cefaliático bom rever alguns dos meus mestres o Jando o Pedro e a mim parabéns a você que fez pelo trabalho que você faz que é excepcional que eu conheço bem e nesse sentido quero ouvir do Jano agora algumas considerações expectativas nesse segmento da cetoaliatria eu gostaria de dizer que eu fico feliz é da mudança de entendimento a respeito da enxaqueca que houve recentemente porque até um pouco tempo atrás não era visto com a seriedade que é visto hoje não era compreendida pela maioria das pessoas como realmente uma doença incapacitante isso mudou muito e passou a receber assim os holofotes com certeza então investimentos também como isso dá retorno desculpa Jano investimento de governo ainda está lamentável 50 centavos por habitante eu já nem estava pensando em governo até esqueço que isso existe mas no questão do investimento da indústria eu acho que a gente pode pensar que coisas novas ainda virão mas eu concordo com o Bordini que é o melhor que nós já tivemos até hoje é o que estamos tendo agora obrigado mesmo Jano você sempre um grande parceiro de anos obrigado mesmo o Cesar Jones comenta excelente web meeting parabéns e esse web meeting é excelente pela participação de todos vocês eu queria vou falar agora que eu queria que o Elcio fizesse alguns comentários já que ele está com os conectomas e tudo isso na cabeça o que você está esperando no futuro ele tem o conectoma rápido você sabe você sabe que eu andei fazendo até até Gala andei fazendo cintigrafia né Pedro já levei até uma vez no evento para a gente poder fazer diagnóstico das arterites e ver o que a gente podia ver de inflamação central quer dizer algumas incursões você vê que essa turma está muito abusada né então eu queria saber Elcio e aí o que você espera para o futuro eu acho que assim as novas ferramentas diagnósticas é que vão nos ajudar muito então as ressonâncias magnéticas funcionais magnetoencefalograma os estudos genéticos vocês vejam só três anos atrás nós tínhamos 48 polimorfismos relacionados com a enxaqueca agora no congresso da International Redex da Sociedade Internacional de Cefaleia vai ser apresentado um novo estudo com 123 polimorfismos genéticos então assim esse é o caminho né os estudos funcionais e os estudos genéticos a gente vai ter muito mais conquistas utilizando essas duas ferramentas ou seja teríamos marcadores biológicos mais definidos com isso oferecendo um melhor tratamento para os nossos pacientes a Renata Londeiro faz um comentário excelente discussão lembrem de divulgar as reuniões para os colegas de fora em outras oportunidades ou seja Renata o Clube do Nervo se você puder anotar o Instagram o Instagram sempre divulga alguns colegas aqui não tem Instagram o professor Pedro por exemplo fez o dele ontem à noite o Hélder até agora não resolveu não a minha esposa já está fazendo o mestre mas ele agora acaba todos os dias se comunica os colegas é muito fácil porque é rápido é no celular não toma tempo entendeu então o Instagram é arroba Clube do Nervo só isso e ali você pode ter um link até para fazer inscrição para participar do Clube do Nervo e tem vários temas o próximo tema por exemplo do dia 16 daqui a duas semanas será o que há de novo no diagnóstico e perspectiva de tratamento de uma doença que é um grande problema no Brasil e a ranceníase então nós teremos um time de primeiríssima discutindo Cláudio Salgado que é o presidente da Sociedade Brasileira de Racionologia o Marco Andrei eminente rancenólogo Wilson Marques Jr Pedro Tomazelli Márcia Jardim professor Garbino enfim uma turma de primeiríssima que a gente vai bater um papo o mesmo jogo de esse bate-papo para ver o que pode se fazer o que é de novo o que vive nós estamos nesse conhecimento então Renata vai ser um prazer tê-la sempre conosco a Cláudia Tavares nossa querida colega parabenizando pelo excelente encontro de mestres chamando a atenção para o aprendizado e dizendo muito obrigado muito obrigado a você bem como também o Cláudio Manuel de Brito grande parceiro parabenizando a todos e por selecionar apresentadores de tão elevado estilo na verdade é difícil você convidar todos os colegas existem outros que a gente poderia também estar conosco aqui participando desse debate enriquecendo esse debate mas sem dúvida não vai faltar oportunidade e um pouquinho mais adiante nós vamos voltar a uma nova reunião como essa um bate-papo como esse e é sempre importante que a gente fomente a possibilidade até de estudos cooperativos em nosso meio uma das coisas que eu sempre chamo a atenção uma das razões desse clube é da possibilidade de a gente começar a instigar um pouquinho fazer banco de dados é aquela história de você ter um banco de dados estruturado e aí eu coloco a sociedade não sei se a sociedade cepaleia promoveu já tem isso pode ser que seja uma ignorância minha quanto ao fato mas é importante que se promova porque enriquece muito e nós temos grandes especialistas nesse país e um monte de curiosos como eu que poderiam certamente ajudar a Nívia também ela agradece outra colega que participa sempre conosco a Daniela Godoy e enfim a Thelma enfim são vários os colegas a Raquel Campos e falando do grande mestre professor Bordini beijo nosso de Uberlândia grande Raquel grande abraço para você para o Estilofrano e para o Mundinho gente de Uberlândia ouvindo a gente é isso aí o Paulo Rosa nosso querido Paulo Rosa Paulo Rosa parabéns queridos professores obrigado por esse maravilhoso evento saudade de vocês um forte abraço outro forte abraço em você também assim como João Dib parabéns a todos por você na discussão aprendi muito graças a todos os palestrantes o Arthur Xavier também a Ana Beatriz Calmon e aí ela comentando inclusive muito grata pela discussão e eu queria ouvir cadê o Mário Mário aparece aí um instantinho eu queria que você falasse um pouco cadê o Mário o Mário deu uma subidinha rápida mas Mário só pedindo a cada um fazer uma consideração expectativa que a nossa a nossa a nossa a nossa a nossa por aí já fizeram alguns comentários mas eu gostaria que o senhor vice-presidente da sociedade e um colega de expressão Robert Einstein ter se suficientado em este momento bom Oswaldo primeiro quero te agradecer o convite e te parabenizar por essa reunião que já tem uma história e os nossos colegas que também tiveram presentes é um prazer estar estando junto com eles novamente né você vê o como é que está o peso da nossa cefaleia aí né o pessoal todo que assiste o interesse que tem né então eu acho que assim a gente tem bastante já conquistado em termos de tratamentos de entendimento mas acho que tem muito mais por vir eu acho que a diferença a gente vai fazer talvez assim o nosso esforço né ser dedicado a manejo populacional pra ter respostas melhores né na população a gente tem só menos que 5% das pessoas que sofrem com enxaqueca realmente sendo tratadas né sem nem querer julgar se estão sendo bem ou mal tratadas então a gente precisa avançar essa realidade de implementar de melhorar os serviços no nosso país em relação ao entendimento eu acredito que espero que a gente tenha uma reformulação da classificação muito grande porque hoje temos muitos problemas de classificação o maior na minha opinião é o uso excessivo de medicação que é confundido com abuso né e isso precisa ter uma uma diferenciação precisa ter um critério melhor né o que o critério nos diz hoje sobre uso excessivo é simplesmente uso frequente né então são termos que estão mal definidos isso acontece também na área de de abuso de substância né na psiquiatria mas basicamente a gente tem misuse abuse use e overuse são quatro termos né eu tô falando em inglês porque cada língua tem uma uma nuance né e são coisas completamente diferentes então acho que isso é algo que eu não gostaria de deixar passar pra audiência né não confundam abuso com uso frequente nem com uso excessivo são capítulos diferentes e e a gente espera claro que o mecanismo de fisiopatologia aí as ferramentas modernas utilizadas por toda neurologia a gente vem utilizando também e estamos colhendo os frutos obrigado os alvos novamente obrigado a todos que estiveram presentes aí a paciência de nos ouvir obrigado a você agradeço também o José Moreira José Moreira que também foi colega nosso lá na UF o M Câmara que veio aqui tô com um pouco aqui de dificuldade pra o Arthur Monfredinho que também fez seus comentários agradecendo a tudo que ele assistiu hoje e aí o Pedro o que você acha Pedro Pedro Sampaio o que a gente pode esperar primeira coisa assim eu tô vou correr pra fazer meu Instagram né porque eu acho que eu sou mais novinho daqui e o professor Pedro fez ontem eu vou correr pra fazer também fazer eu acho que a gente tá vivendo um momento interessante né em termos de investimento em pesquisa né na enxaqueca especial tanto em relação a fisiopatologia quanto de drogas então tem uma série de drogas que estão surgindo é um momento interessante que traz como efeito mais positivo até talvez do que os tratamentos é a valorização dessas doenças como doenças que são incapacitantes que precisam ser abordadas quando claro tem mais interesse da indústria comercial e tal então começa-se ter campanha sobre as doenças doenças que nós sempre soubemos que são incapacitantes a nível de população e que causam um impacto grande pessoal econômico então eu acho que isso aí a gente tem que enfatizar que essas doenças tem que ser tratadas para diminuir o impacto agradecer pelo convite e toda a disposição bom dia Pedro e o Fernando lá no Rio Grande em Porto Alegre como é que o país viveu o futuro da cefaleia não eu acho que nós já estamos vivendo o futuro da cefaleia comparando com quando nós começamos a trabalhar com dor de cabeça e hoje realmente assim eu acho que a cefaleia veio veio para o palco central da medicina vamos dizer assim da neurologia enquanto que antes era um patinho feio e hoje nós temos tratamentos desenvolvidos levando em conta o mecanismo fisiopatológico e não somente ao acaso então eu acho que nós já estamos vivendo uma época muito diferente eu acho que cada vez mais a enxaqueca vai ser vista como uma doença em si você falou em salvas também cada vez vai ficar mais para trás aquela ideia de que eram sintomas eram problemas psicológicos e tal acho que isso está ficando no passado e realmente acho que os medicamentos eles quando chegam eles chegam com mais dificuldade de acesso mas com o tempo cada vez mais pessoas vão poder se beneficiar desses tratamentos mais específicos bom eu queria dar os parabéns pelo Clube do Nervo eu não conhecia e os exemplos Oswaldo tu mandaste os exemplos para nós vermos como é que eram e eu quando eu vi eu estava assistindo o disclerose múltipla ali interessadíssimo mas eu peço só para eu ver como é que é mas eu estava acompanhando super interessado então realmente é um modelo muito legal e só alguém agregador consegue organizar e manter um evento que nem esse queria agradecer o convite realmente para mim foi uma distinção é um daqueles momentos que a gente sente assim não estou ocupando algum papel que realmente é uma distinção ser considerado para esse convite e vou ter que aproveitar para fazer um comercial do Congresso Brasileiro se tu me permite claro nós optamos por fazer o Congresso Brasileiro full size se teve eu teve uma proposta de fazer bom como vai ser online vamos fazer um formato diferente não vai ser de 13 13 a 7 de setembro vai ser um Congresso completo mais de 15 convidados internacionais e nós vamos ter na Cefaleia Peter Goldsby Messud a China e Alexandra Sinclair que trabalha com hipertensão intracraniana idiopática que é um assunto não só da Cefaleia mas da Neurologia Geral então assim a gente procurou trazer a Cefaleia para o palco principal e acho que todos vão gostar muito então convido para o Congresso em especial para a programação de Cefaleia e obrigado pela oportunidade do comercial Fernando mas é por isso que eu deixei como penúltimo viu e realmente todos aí estão colaborando e participando do Congresso Brasileiro é fundamental que haja essa participação realmente maciça e vocês estão organizando muito bem esse evento aí no Rio Grande eu gostaria agora do meu querido Pedro Moreira parceiro já de desde a época de banda de Ipanema vamos lá Pedro não só de universidade Pedro que universidade o homem não vive só de Neurologia o cara que só vive de Neurologia está com nada graças a Deus e eu vi as fotos dos dois banda de Ipanema eu vi as fotos você não viu a metade olha só primeiro eu queria agradecer a oportunidade que o Clube do Neuro está dando para a sociedade brasileira de Cefalé mostrar o trabalho esse trabalho não vem de hoje ela teve um princípio ela teve um princípio com meia dúzia de gatos pingados um deles era o professor Edgar Rafael Júnior e o Wilson Farier da Silva que na realidade foi meu grande mestre e essa sociedade foi crescendo às custas desses dois e foi formando posteriormente veio Bordini que agregou mais e foi crescendo foi crescendo hoje a sociedade brasileira de Cefalé é um exemplo para o mundo ela é uma sociedade que publica é uma sociedade que participa e esse congresso internacional que irá ocorrer em 2025 foi um trabalho dessa gestão atual que já vem sendo feito há vários anos anteriores para conseguir até que a sociedade internacional de Cefalé se rendeu aos valores do Brasil aos valores do médico e do Cefaliata brasileiro então essa vitória de todos vocês que participam que criam que produzem que trazem novidades que abre caminhos e mais do que isso agrega e traz a importância da Cefaléia para esses jovens que muitos deles não conhecem o quão é importante essa doença então a responsabilidade de vocês que estão cumprindo bem e esses jovens a gente está observando que está aderindo completamente pelo brilhantismo desse evento de hoje que tem vários jovens se congratulando vários jovens participando gente da América Latina participando isso se deve sem dúvida nenhuma ao trabalho de todos vocês muito obrigado por fazer parte desse grupo muito obrigado ao professor Oswaldo Nascimento que é um incansável colaborador de enaltecer a ciência brasileira em todos os seus aspectos meu Deus que eu agradeço a você eu acho que a gente só cresce com parcerias a gente só cresce e aprende com os colegas e a gente tem que ter a humildade de sempre dizer estou aprendendo e realmente foi uma noite em que eu aprendi bastante e tem aqui uma observação da Carolina Ramos que ela vai mandando uma mensagem para mim chamando a atenção de que foi tão bom tão bom a sessão foi linda que aprendi muito com vocês e deu vontade de estudar mais ainda então essa é a proposta nós somos eternos estudantes a gente continua aprendendo e foi uma noite belíssima voltada para as cefaleias e certamente ocorrerão outras oportunidades eu só tenho que agradecer a participação de todos do Helder do Mário Pérez do Carlos Martini Pedro Sampaio Fernando Povacs o Jano Elcio Povezan e o professor Pedro Moreira Figo ou seja o Clube do Nervo agradece também toda a colaboração da Rede Dor do Centro de Estudos do Hospital Copa e Estar da Raquel Mendes e também do Bernardo que dá toda a assistência e toda a equipe de TI do Hospital Copa e Estar e tudo o que foi dito aqui foi gravado está gravado e vai ficar então na página do Youtube do Clube do Nervo então todos nós teremos a oportunidade de rever e rever também viu Fernando pode chegar lá e tem assuntos muito interessantes e outros virão e vocês estão aqui totalmente fiquem muito à vontade de trazerem temas que possam ser discutidos de repente o Pedro Sampaio vamos discutir um pouco aspectos das cefalés no Norte e no Nordeste e assim sucessivamente vamos lá para o Sul para os gaúchos e tal nos pampas enfim o Clube do Nervo é um clube que todos nós participamos de um modo democrático num papo muito aberto voltado para o engrandecimento da ciência do conhecimento do nosso bem eu só tenho que agradecer a vocês pela noite pela participação de vocês e deixar aqui um recado conto com vocês na próxima tá bom um grande abraço a todos uma boa noite muito obrigado mesmo um abração tchau boa noite pessoal boa noite a todos prazer em vê-los tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti